Em tudo o seu coração Capaz de mais que uma lembrança Mãe de dez, já pensei com sete anéis Encontrar o caminho da esperança Chegando o tempo de chocar o teu corpo Os olhos se fazem bem e sem melhor Só o amor do que já se fez E é a força da paz junto a todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz De voar como peste de criança Quero então começar Outros vão te acompanhar Vou cantar com a harmonia e a esperança Deixar esse canto Do lado pra todo mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor do mundo que já se fez E a força da paz junto a todos outra vez Brilhar, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrer Quanto a dor e sofrer tem que volta A gente ajuda a frente A gente ajuda a frente A gente ajuda a frente Pra não ter a fé E o sonho Dois que ainda Tudo que a dor e sofrer tem que volta A gente ajuda a vita Se você conversar Todos vão te acompanhar De cantar a manhã e a esperança Deixe que esse cantor Deixar o cantor do mundo Pra trazer perdão De mim Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz